Começou hoje o curso de formação de 200 novos guardas municipais. O treinamento acontece no Tiro de Guerra. Na grade curricular, disciplinas sobre cidadania, ética e direitos humanos. E além das aulas teóricas, os alunos também passam por condicionamento físico e prática de ordem unida. São 200 novos guardas que vão se somar aos outros 150 que há 3 anos atuam em Londrina. O curso está sendo realizado no Tiro de Guerra, terá 526 horas de duração e foi adaptado para a realidade de Londrina. Uma matriz curricular que é direcionada pela SENASP, Secretaria Nacional de Segurança, que é para todas as guardas. E a gente faz algumas adequações dependendo da região. No nosso caso, nós estamos fazendo uma adequação para poder aplicá-los aqui na região de Londrina. O curso vai até dezembro e depois disso os guardas vão passar por um período de estágio supervisionado durante aproximadamente um mês. Só no ano que vem serão nomeados. Os instrutores do curso são guardas municipais veteranos com formação superior. Eles vão receber por hora aula de acordo com a graduação acadêmica. Não haverá curso de tiros por enquanto. Nós temos um termo de cooperação técnica que está sob apreciação da Procuradoria. A Procuradoria emitindo essa orientação. Nós vamos já ver também a forma de pagamento, que eu estou aguardando também uma posição da Controladoria, para que a gente possa fazer isso. Porque houve uma alteração no edital deles, lá atrás, de que eles só poderiam receber o curso após a formação. Então, nós já vamos estar preparados com essa turma para, terminando a formação, a gente já iniciar o curso de tiro.